Olá, você que nos acompanha pelas redes sociais, principalmente aqui no nosso É Daqui, É Daqui no Ar, nosso programa que toda semana traz para você pessoas que fazem e acontecem na nossa cidade, aqui em Indaiatuba. Hoje, especificamente, eu trago uma queridíssima amiga Natalia Bianchini, ela que é pet sitter e é uma das melhores, se não a melhor que tem aqui, posso dizer isso com tranquilidade, porque eu sou cliente dela e fiz questão de trazê-la para que você também possa conhecer o trabalho dela e, quem sabe até, chamá-la para cuidar dos seus doguinhos. Natalia, é um prazer receber aqui no É Daqui. Prazer, Jair, obrigado pelo convite. Vamos falar do teu trabalho, como é que você começou com isso? Então, eu cursei a faculdade de veterinária, né, eu entrei na faculdade e logo que eu entrei eu já queria trabalhar com os pets, né, mas como eu ainda não podia, eu pensei, e agora, o que eu faço para trabalhar com os pets? Bom, vou ir na casa dos tutores, né, então surgiu a ideia de ser babá de pet, né, eu comecei há oito anos atrás, então babá de pet, pet sitter, hoje já é mais conhecido, há oito anos atrás não se falava muito disso, né? É, então, eu falei, bom, vou ir na casa dos tutores e comecei, um aqui, um ali, né, e conforme foi indo do boca a boca, né, que meu trabalho é 90% é indicação. O que você fazia antes? Eu trabalhava, eu trabalhava em comércio, né, eu já trabalhei em comércio, já trabalhei em consultório odontológico, mas aí quando eu iniciei a faculdade, eu falei, bom... Parti para essa área? Parti para a área da veterinária, né, mesmo, e depois eu falei, bom, afinal eu vou trabalhar com os pets de qualquer forma, não me vejo mais fazendo outra coisa, sempre gostei de animais, desde pequenininha, sempre tive cães, e aí eu fui nessa área de pet sitter e depois nunca mais parei mais, não parei mais. Qual foi o seu primeiro cliente? O meu primeiro cliente foi uma cachorrinha, era uma border collie, né, e eu já coloquei nas minhas redes sociais que eu estava trabalhando disso e já logo uma primeira pessoa já entrou em contato, falei, ah, você pode cuidar, né, da minha cachorrinha, e eu fui lá, foi o primeiro contato que eu tive, foi assim, parecia que eu já trabalhava há anos já com isso, e a partir desse momento eu continuei estudando sobre comportamentos animais, né, eu terminei a faculdade, porém não exerço mais a veterinária, agora eu exerço mesmo só a profissão de pet sitter, e parecia que desde sempre, eu sempre cuidei, eu já desde sempre parecia que já era de casa, assim, já foi feita para aquilo. Não, gente, e é uma coisa muito louca, porque assim, os meus cachorros, quando a gente fala Tia Nath, os dois já levantam a orelha, já sabem, e quando eles veem a gente pegando a coleira, então, já sabem que vão passear, vão para a casa dela, é muito interessante isso, porque o cachorro maior que vai comigo, com o amicão, eu vou no banco de trás segurando ele, ele vai amarrado e tudo, mas tem que ir alguém ali, porque o bicho é trelente para lá lá, ele já sabe o caminho, quando chega um determinado momento, ele já reconhece o caminho para chegar na casa dela, eles ficam alvoroçados, enquanto não entram na casa dela, não ficam lá, não pegam a atenção dela, não conseguem a atenção dela, eles não param, é muito impressionante esse carinho, esse amor que os cachorrinhos pegam por você também. É verdade, é assim, eu falo modéstia à parte, mas os cães, eles sentem, né, as pessoas que gostam deles mesmo, as pessoas que têm o respeito por eles, então, assim, é incrível, eles chegam, até os mais receosos, eles chegam, passam algumas horinhas, eles já estão parecendo que me conhecem a vida inteira, assim, é incrível. Tem alguma raça que é mais difícil de tratar? Então, os portes pequenos, eles são mais, assim, geniosos, né, tem mais um jeitinho deles de lidar, os portes grandes, eu costumo trabalhar com mais porte grande, e eles são bem mais tranquilos de lidar, viu, bem mais. É, e você disse que você trabalha muito com pitbull, né, porque é um cachorro de porte médio, médio grande, né, e são parrudos e tudo mais, tem fama de ser violento, e eu já vi você com foto de vários deles ali, e, assim, super amigáveis. Sim, é, é o que eu falei, né, os pitbulls e entre outros cães de porte grande, eles são tratados na sociedade como cães agressivos, né, como cães temperamentais, mas é a forma como você cria, né, tudo é isso, é a forma como você cria, se você cria ele para ser um cachorro amoroso, educado, dentro de casa, que sabe respeitar os seres humanos e os outros animais, eles vão ser tranquilos, agora, quando você cria eles com mais brutalidade, ou cães que ficam presos, ou cães que ficam sozinhos, eles acabam querendo ou não, ficando mais agressivos, né. O cachorro, ele precisa estar sempre na companhia de alguém, por exemplo, se ele passa um longo período sozinho, ele vai entristecendo isso? Sim, assim, eu entendo que todo mundo tem que sair para trabalhar, né, mas os cães precisam de companhia, eles precisam passear, eles precisam explorar, eles precisam ter um vínculo aí fora daquele ambiente que eles estão, que é dentro de casa, né. Então, assim, se eles ficam muito tempo sozinhos, eles não têm o que fazer, muito disso acontece de cães destruírem a casa, né, ou ficam entediados, então eles acabam fazendo muitas coisas que, querendo ou não, o tutor acaba ficando irritado quando chega em casa e vê aquela bagunça, né, mas tem que entender que todos os cães, até gatos, precisam explorar, precisam ter aquele tempo para eles, para eles, imagina você, na pandemia, viver dentro de casa, sem fazer nada, sem poder sair, a gente teve uma amostra aí, né, de como é isso, então, você precisa sair com o seu cão, você precisa passear, você precisa deixar ele ser cachorro, né. Como é que, falando em pandemia, como é que foi o seu trabalho nesse período de pandemia daí? Na pandemia foi bem complicado, bem complicado, eu atendi pouco, muito pouco, porque as pessoas estavam em casa, então, assim, eu atendi muito pouco, foi uma época bem assustadora para mim, eu falei, e agora, né, quanto tempo vai ficar essa pandemia? Aliás, acho que foi para muita gente, né, que todo mundo passou esse perrengue. Exatamente, ainda mais quem é autônomo e trabalha para si mesmo, né, então, foi bem complicado, assim, foi um sustinho aí por um tempo, mas graças a Deus, hoje voltou tudo ao normal. Um perrengue. Um perrengue. Já passei perrengue. É, porque eu acho que deve ser interessante, você cuidar de cachorro e não passar perrengue, eu acho quase que impossível. Já, já passei perrengue, já fui cuidar de cães, eram dois podercoles e eles eram acostumados a ficar bastante tempo sozinhos, né, e é aquilo que a gente volta a falar, né, eles ficavam bastante tempo sozinhos e eu fui atender na casa, né, dos tutores e eles começaram a me cercar, podercole tem isso, né, pastorei, né, de ficar na, na, cuidando de gado, né, eles tem, tem isso. Então, eles começaram a me cercar, para eu não fazer nada, não colocar a mão nos potes, para não pôr a mão numa vassoura, para não pôr a mão na porta. E o podercole, em tese, não é um cachorro agressivo. Não, não, mas eles são extremamente inteligentes, né, o cachorro mais inteligente é o podercole. Então, por eles terem muito tempo, ficarem muito tempo sozinhos, eles acabaram tendo essa síndrome aí de abandono, querendo ou não, e eles ficaram mais estressados, né, mais agressivos. Tipo daquela coisa, a casa é minha. Exatamente. Então, assim, eu tive um pouco problema aí para conseguir mexer, para conseguir lidar e foi um terrenque para conseguir sair daquela casa também, viu? Verdade. Por pouco, não leva em mordida, que assim, a gente, é aquilo, a gente precisa sempre estar treinada para aquilo que a gente for fazer, tudo que a gente for fazer, a gente precisa estudar e treinar para aquilo, não é só chegar, ah, vou pôr comida, vou pôr água, né, não é só isso não, tem bastante coisa envolvida. É, porque as pessoas muitas vezes podem pensar, ah, não, eu vou chegar lá, eu vou chegar, vou dar comida, dar água, passar a mão na cabecinha e vou embora. Exatamente. Se fosse fácil assim. Não é assim, não. Muita gente me procura, né, porque como eu já estou na área já há um bom tempo, algumas pessoas que estão começando agora me procuram, né, e falam assim, ah, o que que você indica fazer para eu começar a ser pet sitter, ah, e quanto você cobra, quanto você acha que eu devo cobrar, né, eu falo, olha, isso aí vai de cada pessoa, né, você primeiro, você precisa estudar para aquilo, você precisa entender os cães, entender a linguagem corporal dos cães, não é só chegar, vamos ali trocar a água e a ração e está tudo bem, não é isso não. Eu demorei muito tempo ainda para conseguir ser bem eficaz aí, porque assim, não é de um dia para o outro, né, querendo ou não, a prática leva à perfeição, né, então você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que estar sempre estudando para conseguir ser melhor do que você faz, né. A minha mulher, você conhece a Thais, ela é muito observadora, mas eu, por exemplo, comecei a observar alguns comportamentos dos meus cães, porque ela entende muito mais a linguagem deles do que ele, dos dois, do que eu. Sim. Então ela sabe a hora que o cachorro foi fazer cocô, ela sabe a hora que o cachorro foi comer, foi fazer a arte, foi... O que que eles querem, né. Exatamente, o que que eles querem, principalmente a Amora, que a Amora dá muitos sinais e eu nunca observei, passei a observar depois, né, o Amicão, que é mais brutão, muito assim, ele é muito carentão, ele gosta de estar sempre junto, sempre do lado, perto, então ela sabe quando ele sai para fazer as necessidades dele, ela fala, pode ir lá que ele já fez cocô, pode limpar, e Batata vai lá, ele já tinha feito, e ele vai sempre no lugarzinho certo e tudo mais, a Amora também, e a Amora quando ela apronta das delas também, ela fala, ah, ela chega marchando assim, a Thais fala assim, ah, você aprontou a Batata, pode ir lá que ela fez alguma arte. Então, e isso é, a gente entendeu o comportamento dos nossos cães, né, a gente já conhece o comportamento deles, e para mim eu tenho que conhecer o comportamento de todos eles, é, exatamente. E agora você está atendendo em casa também, né? Sim, estou atendendo em casa, isso. Por enquanto eu estou atendendo, né, alguns clientes na minha casa, é, temos algumas regrinhas, né, para poder ser hospedado na minha casa, é, e está sendo uma experiência bem legal, assim, eu comecei há seis meses, e são seis meses de, sempre com, com, com pets lá. Que legal. Como é que, como é que você, é, é, avalia, na verdade, esse, esse trabalho que você faz? Eu sei que você é apaixonada por, pelo, por esse trabalho, mas como é que foi isso para você? Como é que isso impactou na sua vida? Então, é, na verdade, muita gente não vê como um trabalho ainda, né, às vezes as pessoas falam, ah, ela cuida de cachorro, né? É, como se cuidar de cachorro não fosse um trabalho. Exatamente, ah, ela cuida de cachorro. Então, assim, para as pessoas verem que isso é realmente um trabalho, e um trabalho de muita responsabilidade, querendo ou não, eu vou cuidar dos filhos de outras pessoas, porque hoje em dia as pessoas tratam os pets como filhos, né, membro da família. Tem até, tem uns que vão com mochilinha para a escola. Exatamente, exatamente. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, né, você tá lidando com vidas. Independente, né, do que for, eles são vidas, e são o amor da vida de alguém, né? Então, impactou muito na minha vida esse trabalho, porque além de eu amar muito, eu, eu, sempre, desde pequeno, resgatei animais de rua, trouxe para casa, cuidei e doei, é, sempre ajudei as ONGs daqui de Indaiatuba, é, da forma como eu consegui, então eu sempre tava envolvida desde pequena, eu sempre tive envolvida nessas questões de, de, de resgate, de pet, né. Então, hoje em dia eu dei uma parada com os resgates, porque como agora eu tô, né, com bastante cliente, é, eu dei uma parada nos resgates, mas assim, desde sempre, desde sempre resgatei, desde sempre lidei com isso, e hoje tem um impacto muito positivo na minha vida desse trabalho. E assim, uma coisa que eu acho interessante, e é um testemunho que eu dou, porque, ah, os meus cães, eles são, adoram a Tia Nath, muitas vezes não dá pra levar na casa dela, ela dá um pulo lá em casa, às vezes precisa de um socorro, tô na rua, não vou conseguir chegar a tempo, dou uma ligada pra ela, ela corre lá em casa, ela tem a chave de casa, ela entra, ela dá o passeio com os cães. Então, assim, é, é um trabalho que ela faz com muito amor, e esse amor que ela dá, dedica aos nossos cães, que, que é um dos motivos pelos quais a gente super confia no trabalho dela, e recomenda todo mundo que precisa, inclusive a minha filha Natália também, passou a ser cliente da, 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 da Tia Nath aqui, por conta dos cães dela, que, é, eles, um deles já foi abandonado, e, e eu acho que pelo fato de, de ele ter se, ter sido abandonado, e minha filha resgatou ele, ele tem um comportamento, ele fica muito agitado se ele vai pra outro lugar, então, toda vez que ela viaja, a Natália vai na casa dela, e cuida dos cachorros lá. Sim, cuida dos cães da Natália. E ela tem essa também, ela, ela, já de primeira, pegou, assim, amor pela Natália aqui, pegou amor pelo, pelo trabalho dela, super de confiança também, tem a chave da casa, é de casa lá também, eu acho que essa, essa, esse profissionalismo que você tem, Natália, é que, que dá essa garantia, essa segurança pra gente ter sempre você como a primeira opção pra, pra cuidar dos nossos cãezinhos. Eu agradeço a confiança, é, na verdade, assim, muitos clientes já deixam a chave da casa comigo, direto. Eu, por exemplo. É, eu tenho a chave da sua. Então, assim, muitos clientes já deixam a chave, né, porque às vezes não dá tempo de entregar a chave pra mim, né, em alguma emergência, então, falar, Nath, você pode dar um pulo lá, tal dia, cuidar deles? Então, eu já tenho a chave da casa de muitos clientes, né, e, o que eu falei, é uma responsabilidade muito grande, porque eu vou estar entrando dentro da casa das pessoas, cuidando do amor da vida das pessoas, então, é muita responsabilidade, né, é um trabalho de muita responsabilidade. Quem quiser contratar a Tia Nath, como faz? Eu tenho o WhatsApp, né, o WhatsApp é 19 9 9 4 9 4 0 4 9 6 e o Instagram também, né, é a Tia Nath, né, o meu Instagram é nath com y ponto pet sitter. Com y ou sem y? É nath com y. Com y, ah, é com y, sem o h, na verdade. É, sem o h, é nath com y ponto pet sitter com dois t's. E o telefone? É 19 9 9 4 9 4 0 4 9 6. Muito bom, eu vou pedir para o pessoal colocar no GC aqui embaixo, enquanto aparece, e quero agradecer você pela participação do Márcia daqui, quero que você volte outras vezes para contar novidades do seu trabalho. Eu que agradeço, agradeço o convite de estar aqui e é muito bom poder trazer, né, esse pedacinho da minha vida aí para as pessoas conhecerem o meu trabalho. É muito bom ter você aqui e que você possa dividir conosco esse seu pedaço de vida. Obrigada. Obrigado para você aí de casa também, que está conosco até agora, muito obrigado pelo carinho da audiência e da paciência. A gente se vê no próximo Márcia daqui, sempre lembrando que o BNI é um oferecimento do, aliás, o Márcia daqui é um oferecimento do BNI, Business Network International. Se você tem um negócio e tem espaço para crescer, tem como, quer aumentar a tua clientela, visite um dos nossos grupos, nós temos três grupos na cidade de Indaiatuba. Se você está assistindo esse programa em outra cidade, é só entrar no site bni.com.br, visite a cidade onde você é e vai aparecer lá os grupos que você pode participar. Você pede para ser convidado e com certeza alguém vai entrar em contato com você. Venha tomar um café da manhã e se fizer sentido, venha fazer parte da maior e mais bem-sucedida organização de Network do mundo. Eu espero vocês para o nosso próximo É Daqui. Até lá.